Marcha soldado, cabeça de papel Quem tiver boneco falso vai preso no papel Hoje eu tenho uma missão muito importante Eu vou capturar todos os bonecos falsos do Lucas 1, 2, feijão no arroz 3, 4, feijão no prato Tô achando muito estranho esse boneco do Lucas Neto Ele não falou nada, é tão calado Mas a minha mãe falou que ele é original, né? Vou acreditar nela 1, 2, feijão no arroz 3, 4, feijão no prato Para em nome da lei Aham Oi garotinho Oi dona policial Deixa eu verificar esse seu bonequinho Ele é o que nas Lucas Neto É, eu estou vendo Deixa eu comparar aqui com o meu Porque o meu eu sei que ele é bem original O meu também é Tá certo Os olhinhos são muito parecidos Usar a boquinha também É, o sapato Cadê o sapato dele? Eu perdi Ah, você perdeu, né? Agora, o chapéu também Tá igualzinho Só falta a última investigação Espera só um pouquinho aqui O meu fala Ah, deixa eu ver agora o seu Não fala nada Mais uma tentativa, hein garotinho Não falou nada Você está preso Mas eu tenho pra fazer Eu não posso estar preso não Você vai estudar lá no Chilindro Segura o seu bonequinho E vamos Você está preso Porque você não falou antes Tarde demais Você está preso Eu vou fugir Não, nada de fugir Ei garotinho Você vai ficar aqui Olha Espera um pouquinho Viu? Pra você aprender Ei Volte aqui Você está muito gaiatinho Viu? Vou de olho em você Vou continuar a minha investigação Todos os bonecos falso do Lucas Neto Vão ser capturados Macho soldado Cabeça de papel Quem tiver boneco falso Vai ver no meu papel Estou no policial O teu prova vai fazer Preciso fazer essa prova Senão eu vou ficar de recuperação Depois eu vejo a sua situação Eu volto já Eu vou verificar uma casinha que tem ali Está muito estranha Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão com prato Ei garotinho Olha o nome dela aí O que foi, mãe? O que foi que aconteceu? Eu estou verificando os bonequinhos Deixa eu ver esse seu bonequinho Deixa eu ver seu bonequinho Ele fala Vem aqui Aperta aqui Vê se ele fala Aperte aqui Olha Ele não fala nada Olha O chapéu dele não é igual Nem o pezinho Você está preso Vamos ali Tem um garotinho ali Pertinho E você vai falar com ele Tá certo? Não Isso é um desacato à autoridade Garotinho Já falei Você está preso Vamos Ei garotinho Volte aqui Eu vou lhe pegar Volte aqui Vem Ele vai querer fugir pelo corredor Eu vou pegar ele do outro lado Agora você vai ficar preso ali com outro rapazinho que tava com o boneco falso Você vai ficar aqui preso com esse meninozinho aqui Dizem que tem uma prova pra fazer Mas por enquanto ele vai ficar no china e você também Pegue seu bonequinho e fique aí Tá certo? Ah mamãe Mamãe ficou em casa Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato E agora, Lula Policial? Como é que eu vou cuidar desse bebê? Ele traz o sol de ser a mãe dele Não sei Se a mãe dele sentir falta dele Ela vai me procurar E vai encontrar ele aqui, ó Meu xílio dró Macha saudável Cabeça de papel Um, dois, quem não machar direito Vai preso no meu quartel É, já capturei dois bonecos do Lucas Eu acho que já tá bom por hoje Agora eu vou capturar Todas as bonecas reborn Que eu encontrei na minha frente Falsas, né? Olha, essa minha aqui É verdadeira Olha como ela é muito fofinha Parece de verdade Então as falsas, né? Vão para o xílio dró Um, dois Feijão com arroz Três, quatro Feijão com arroz Feijão com arroz Isso não é um bebê reborn Oh, oh Está presa Vamos lá Vamos Tem mal Não, policial Como não? Não Eu estou capturando todo o bebê reborn Falso Bora Vamos, senhora Vamos Já tem dois garotinhos para fazer companhia Os garotinhos de lá Estavam com bonecos do Lucas Neto Do Lucas Neto falso Você é com essa bebê reborn Dizendo o que é bebê reborn? Sim, é ele Não, nada disso Eu estou preso também Pode fazer companhia com as criancinhas aí O que foi que vocês dizem? Eu estou aqui preso Não, eles estavam com os bonecos do Lucas Neto Agora eles prenderam a gente Mas era falso? Era sim E esse pequenininho aí Ainda eles acatam a autoridade Um, dois Feijão com arroz Três, quatro Feijão com arroz Feijão com arroz Feijão com arroz Três, quatro Aqui é palco Parece um bebê reborn Parece um bebê reborn Mas não é O que eu estou ouvindo? Estou ouvindo demais? Não estou ouvindo demais Para e não me dá para ele Ele é um Eu já vou pegar outra pessoa Vamos olhar Vamos olhar quem ela vai pegar Tomara que ela não pegue Eu estou sendo Eu não pegue Aqui já está muito cheio Dorme neném Que eu tenho o que fazer Que eu lavar e engomar Camisinha para você Rapaz Mas esse bebê reborn Que eu comprei na feira É muito parecido com o bebê original A minha sobrinha vai ficar morta de feliz Com um bebê linda dessa Tudo bem senhor? Oi meu policial Tudo bem? Oi tudo Muito bonita senhora Viu? É né? Deixa de sentir E a boneca da senhora parece com a minha Mas não é igual a sua Que despeito é essa? Só porque é uma menina? É não É porque você comprou isso aqui na feira Então se comprou na feira não é original Você está preso Preso eu? Sim Eu sou um cidadão Como é que eu vou ser preso? Eu estou capturando todas as bonecas falsas Olha a minha verdadeira Olha como ela é lindinha É muito bonita E a senhora também Viu? Mas deixa Segura ela aqui pra ela ver como ela é bem confortável Segura aqui por favor Viu? Segura aqui Não é linda né? Passa aqui que eu já vou Tchau O importante é que eu capturei Essa boneca falsa Macho soldado Cabeçó de papel Hum Esse daí é muito é gaiatinho Quem é um macho direito Vai preso no quartel Capturei mais um arreborro falso Ai mas eu estou cansada Eu já trabalhei demais Vocês fiquem quietinhos aí Porque eu não sou de ferro Eu vou tirar uma conchilinha Tá certo? Pegarei uma cadeirinha E eu vou cochilar Porque eu já estou cansada Não trabalhei tanto como hoje O que vocês estão falando aí hein? Eu estou aqui mas eu estou atento Eu só estou tirando um cochilinho Eu não estou dormindo O que o Chico está falando lá É bom mesmo Olha ali ela já dormiu Aproveita aproveita O que é que eu estou cansada? Gostaria Quando você tá泣ando Aproveita Você não também Não tem quantidade de desoconete Mas tem duas de lá Vamos O que é que eu tô falando Então eu tenho toda Pessoal, o vídeo já acabou Mas a gente tem uma notícia Muito importante pra contar pra vocês Pra quem não sabe, né Pra quem já sabe, quem já se inscreveu Que está falando do nosso canal Novo da produção E meu, né, Easy and New do Barroso Tá aqui nos cards, vai lá Se inscreve no canal Deixa lá o seu like Coloca lá nos comentários, vindo o Igor Barroso Gente, é bem facinho, mas só clicar aqui E já vai aparecer o canal Isso mesmo, aparece lá o canal E bota lá o seu comentário Diz que veio do Igor Barroso Vai curtindo e assistindo Vai curtindo e assistindo E tchau galera Até o próximo vídeo A gente pega o celular, hein Tchau